A história da vida de uma pessoa só acontece sem que essa pessoa perceba. No momento em que ela menos espera. O problema é que eu vivia esperando. O problema era que eu vivia esperando. O problema é que eu vivia esperando que acontecesse na minha vida alguma coisa com cara de começo de história. Mas quando eu menos esperar vai acontecer na minha vida alguma coisa assim com cara de começo de história. E a minha história vai e começa. Eu não pensava em outra coisa. É claro que eu pensava que essa coisa acontecia. Mas eu só pensava nisso. Amor, eu estou correndo abrir a porta. Você vai falar tô indo amor e vai correndo abrir a porta. Tá com pressa amorzinho. Vai sozinho até remoto. Chega, chega, chega. Chega de rima, chega de história. Eu vou pensar em outra coisa. Eu vou mudar tudo. Eu vou mudar esse tapete porque é suja muito. Eu vou mudar o rumo dos acontecimentos. Eu acho que eu preciso falar mais tempo. Ei, eu vou mudar a minha vida. Será que você não entendeu ainda? Meu Deus, como eu vou ser burra quando eu tiver essa... idade. Ela quer mudar sim. Ah, até que sim, né? Ela quer mudar o rumo dos acontecimentos. Você entendeu. Essa menina quer mudar minha história. Ah, dá licença. Você não pode mudar uma história que já aconteceu há muito tempo. Aliás, eu não sei nem porque eu tô perdendo meu tempo com você. Porque você não existe mais. Você que não existe ainda. Essa história está acontecendo agora. E comigo... Eu vou sair no WhatsApp. Ela nem sabe o que é isso. Chega. Chega. Eu não vou mais ao baile com o Luiz Claudio. Isso vai mudar muita coisa pra você? Você não é louca. Você não pode fazer isso. Isso vai mudar minha história todinha. Então fala. Olha, olha. Se você não for a esse baile, o Luiz Claudio vai ficar com raiva de você. E aí vocês dois nunca mais vão se ver. A ideia é essa. E aí sabe o que vai deixar de acontecer? Nada de muito... Ah, não, não. Nada, né? E o Luiz Claudinho? O Claudinho é Luiz. A Claudinha é Luiz. E a Luizinha é Cláudia, hein? Você não pensa no seu baile. Agora eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou dormir. Ah, que coisa sem graça. Ei. Você vai dormir. Aham. E você vai dormir assim de roupa e tudo? Tem muita gente. Só hoje que eu vou dormir assim. E você não vai nem escovar os dentes? Eu tô com preguiça. Olha o tanto de criança. Não façam isso, tá? Vou contar essa história tão emocionante. Eu? Né? Eu não escovo os dentes. Não. Faz cabanguela. Eu caí na cama. Assim, ó. De roupa e tudo. Não escovei os dentes que nem ela. Só que eu não consegui pegar no sono. Eu só pensava na Maria Helena. Mas nenhum dos dois ficou sozinho naquele baile, não. Será que o Luiz Claudinho... A Maria Helena foi ao baile sozinha. Será que a Maria Helena... Encontrou com o Luiz Claudinho sozinho? Será que... Se encontraram no jardim? Não. Sim. A Maria Helena. A Maria Helena. E o Luiz Claudinho. E o Luiz Claudinho. Ó, parece que os dois... Fecha o olho. Logo ali, ó. Um jardim. Não, eu não sei. Dizem. Eu sei que quando eu fiz as contas, o bebê nasceu nove meses depois daquele baile. Eu não acredito. Ela disse que foi de sete. E não é nem eu, um bebê de quatro quilos. Eu não acredito, não. Não acredito. E vai casar com ele? Já encontrou. E já casou. Parece que o jatão é pra se separar. Eu já te contei que eles têm quatro filhos. Dois meninos e duas meninas? Eu te contei. O Luiz Claudinho, o Claudinho Luiz, a Claudinho Luiz e a Luizinha Cláudia. Como é que você sabe? Eram os nomes que o Luiz Claudinho ia colocar nos filhos da gente. Você também? Ah, esse aqui não deve nada pra mim mesmo. As ruas, as pessoas e os lugares por onde eu passo. Não tão nem aí pra minha história. E os lugares por onde eu ainda não passei? Os lugares por onde eu ainda não passei não sentem minha falta. Eles estão lá existindo. E em cada um desses lugares, tudo se movimenta independente da minha existência. E os lugares que eu nunca fui, vão ser sempre os melhores. E todas as pessoas? Todas as pessoas do mundo, todas, são muito mais importantes do que eu. Tchau, tchau.